A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que execuções fiscais da União, ajuizadas antes da Lei 13.043 de 2014, devem permanecer na Justiça Estadual. Ao julgar o incidente de assunção de competência número 15, os ministros da primeira sessão fixaram a tese de que o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, não promoveu a revogação, não recepção, da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043 de 2014, razão pela qual devem permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida. Com esse entendimento, o colegiado determinou que sejam devolvidas para processamento no juízo estadual os casos já redistribuídos à Justiça Federal, independentemente da instauração de conflito de competência. Segundo o relator do IAC, ministro Mauro Campibel Marques, a Emenda 103 de 2019 alterou a previsão constitucional a respeito da delegação de competência, limitando essa possibilidade às hipóteses relacionadas a demandas de matéria previdenciária sem nenhuma consideração a respeito da execução fiscal. Para o ministro, o simples fato de a Emenda Constitucional ter limitado a uma única hipótese a possibilidade de competência federal delegada, não demonstra incompatibilidade entre a regra transitória relativa à execução fiscal, sobretudo porque a respectiva regra era prevista na Lei 5.010 de 1966, cuja revogação ocorreu em 2014.